Fala galera, beleza? Galera, é o seguinte, olha o que a gente recebeu aí, certo? Vemol da Vonix, vamos dar um talento aí que a Ivecona tá bem suja aí, vamos ver se o negócio é bom mesmo, certo? Vou mostrar pra vocês como é que ela tá aqui e é o seguinte galera, pelo que eu vi desse produto, ele é pra tipo terra, lama, essas coisas aí E galera, a gente pega aí a Estradona, pega a poeira, pega que não deixa de ser a terra mesmo né galera? Sujeira aí, do dia a dia aí, eu acredito que deva dar uma ajudada legal aqui, vamos testar o produto, vou diluir no 1 pra 10, tá? Apesar dela não tá suja, talvez pra isso, mas eu quero fazer 1 pra 10 pra gente ver, beleza? Bom, vou mostrar pra vocês como é que tá a Ivecona, olha aí como é que tá galera, tá bem suja, ó Olha lá, tá vendo? Então a sujeirinha, ó, que eu tô passando o dedo e tá dando um trabalhinho pra sair, ó Tá vendo? Então algum lugar que eu passei aí, tinha tipo picha, alguma coisa pra fazer na estrada, na própria estrada mesmo o pessoal tava lá arrumando, né? Recapeamento, né? Então ó, tá vendo essas manchas aí, vamos ver se ela ajuda nisso aí Não é a proposta, tá galera? Esses negocinhos aqui, mas a gente joga pra ver, agora a terra, ó Vamos ver se vai tirar de boa isso aí, ó Eu tô passando o dedo, ó, mas ainda fica aqui, ó, tá vendo? Vamos ver Olha aqui galera, eu coloquei ele aqui, ó Ele é concentrado mesmo, galera, bem grosso Eu tô fazendo um pouco mais aí pra gente ver se o negócio é bom mesmo Vamos ver Isso aí galera, bora aplicar nele seco mesmo, vai Vamos ver Vamos aplicar assim galera, direto Seco Nem joguei água nem nada galera Vambora Vamos ver como é que fica Agora galera, tô deixando agir aí, tá? Passando para-choque também, depois eu vou bater água Aí galera, tirou bem, eu só bati a água mesmo, não esfreguei, não fiz nada Joguei ele, bati a água, né? A única coisa que ainda tá um pouquinho, essas coisinhas pretinhas ainda Que aí teria que ser outro produto provavelmente, tá? E tem uns desses galera, que tá vendo? Mas é porque é pedrinha, então tá sem tinta isso aqui, ó Isso aqui não é sujeira não Beleza? Mas ó, ficou bem legal Só joguei o produto e bate água No luxo, hein galera Ficou legal, não é não? Aí galera, jogamos na roda Que também não seria a proposta Mas ficou bem legal a roda aí, ó Tava bem suja Porque tem a pastilha de freio, né galera? Faz uma sujeira aí, a gente jogou também Deixou um tempinho, bateu água, nem esfregou nem nada Ficou bem legal também Agora eu quero ver ali depois secar Que também não é a proposta, tá galera? Mas mesmo assim, eu passei no chassi, eu tô dizendo Tá? Vamos ver Passei no ferro atrás também Vamos ver Galera, ó como o produto é forte A gente passou Quem viu os vídeos aí Que a gente passou aí um restaurador No para-choque Ele ainda tava Né? Galera A gente jogou o produto Ó como já voltou a ficar do jeito que tava antes Só tô desbranquiçado Tá vendo? Ele tirou o produto Que tava aí Tá vendo? Mas é isso aí Vambora Galera Curti bastante o produto Olha como ela tá brilhando Legal, né? Curti o produto Tá? É só aquele borrifadorzinho nosso ali Galera Pra fazer o caminhão Vai ser embaçado Tem que ter uma VAP Tem que ter alguma coisinha Porque o caminhão Pra lavar daquele jeito Dá trabalho Um carro vai de boa Agora o caminhão É embaçado Olha o mascota do canal aí Né filho? É isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Deixa o like Se inscreve Tamo junto É nóis Fiquem com Deus Se você já usou o produto ou não Põe nos comentários E se tem outro produto melhor e tudo Põe nos comentários aí né Que faz outras partes ali então Igual eu passei ele em partes Que na teoria ele não foi feito pra isso né galera Quais que são pra cada parte Põe nos comentários que eu quero saber É nóis